Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, quero convidar você a inscrever-se, acionar o sininho das notificações e também assistir o vídeo até o final. Deixar o like aí para nos ajudar. Deixar um comentário também, porque isso é muito bom, ajuda muito o canal. No engajamento do canal. Então hoje nós vamos estudar a lição de número 2. Já iniciamos o quarto trimestre de 2022, o último trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2022. E nós estamos estudando o livro de Ezequiel, A Justiça Divina, o livro de Ezequiel, A Preparação do Povo de Deus para os Últimos Dias no Livro de Ezequiel. Nós já estudamos a lição de número 1, onde nós vimos Ezequiel, o profeta, como o atalaia de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 2. A lição de número 2, que tem por título Vem o Fim. Essa lição vai ser estudada em classe no dia 9 de outubro de 2022. O textuário da nossa lição está em Ezequiel, capítulo 7, versículo 2, E tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Na verdade prática, o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo. A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Você pode fazer a leitura na sua casa, na sua revista ou na sua Bíblia. Está transcrito na revista, mas você pode ler tanto na revista como na sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Porque é muito importante você ler a escritura para você entender o que está escrito. O que a lição vai falar. A palavra-chave da nossa aula de hoje é a palavra fim. Porque Ezequiel está anunciando o fim. O fim vem. Ok? Vamos agora, a título de introdução, a título de introdução, vamos ver o que é que nós vamos estudar nessa oportunidade. Primeiro, ponto 1 aí, sobre a profecia. Então, nós vamos ver a introdução, a extensão da profecia, a introdução da profecia, a extensão da profecia e quando a profecia vai se cumprir. No ponto 2, sobre o fim, nós vamos ver o sentido, o significado da palavra fim, que no hebraico é ketz. E também vamos ver que as expressões repetidas sobre o fim, vem o fim, o fim vem, agora vem o fim, vem o fim, o fim vem, eis que vem, e vai indo, nós vamos estar vendo. E depois a repetição da sentença, porque Deus realmente já tinha decretado o fim. E no ponto 3, nós vamos ver sobre o inimigo, qual era o inimigo que iria atacar Israel, atacar Judá, melhor dizendo, e levar Judá para o cativeiro. Nós vamos ver que foi o exército babilônico na liderança de Nabucodonosor. Então, nós vamos agora para o primeiro ponto, o primeiro ponto da nossa lição de hoje, o primeiro ponto sobre a profecia. Então, nós vamos ver que Ezequiel recebe a palavra de Deus. Nós precisamos lembrar que Ezequiel, ele foi levado na segunda leva de judeus por volta do ano 597 a.C. Então, ele está na Babilônia, em Tel Aviv, que é a capital de Israel atual, não. É onde ficava o acampamento dos judeus na Babilônia. Então, ele vai receber a profecia. Então, nós vamos ver aí no subtópico 1, a introdução. Então, o que diz aí no versículo 1? Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, E tu, e o versículo 2, parte A, E tu, filho do homem, assim diz o Senhor acerca da terra de Israel. Então, agora Deus está introduzindo a profecia para Ezequiel. Então, aí há uma fórmula usual dos profetas de Israel, quando eles escrevem, Veio a mim a palavra do Senhor. E o autor aqui, o pastor Ezequiel Soares, ele dá uma informação muito importante, porque ele diz assim, Era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Então, Deus falava por meio de visões, Ezequiel teve uma visão no início do livro, no seu chamado, mas aqui ele está recebendo a palavra diretamente de Deus. É uma palavra direta da parte de Deus. Então, essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de três formas. Externa, porque vinha de Deus. Direta e audível. Nós não temos como afirmar como é que Deus realmente falava com os profetas. Mas o autor aqui, ele dá uma certa certeza, era uma voz audível. E isso é totalmente provável, vindo da parte de Deus, porque ele pode fazer tudo. Ele falava com Moisés, e ele falava também com os profetas. No subtópico 2, O subtópico 2, a extensão da profecia. Parte B do versículo 2, diz assim, Vem o fim, o fim vem, sobre os quatro cantos da terra. Então, a expressão Adamá Israel, que é terra de Israel, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel, e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Então, isso indica, o que que indica? Indica que a ira de Deus sobre o povo de Israel, no seu próprio território, a ira estaria vindo, isso indica a ira de Deus sobre o próprio Israel, o povo de Deus, o povo de Judá, no próprio território deles. Mas nós não podemos restringir este castigo, esta ira, este fim, somente sobre a terra de Israel. De imediato, a profecia era para os judeus, se referindo à destruição de Jerusalém, o fim ali, se referindo à destruição de Jerusalém. Porém, Deus tem um plano para julgar toda a terra. Então, esta profecia, ela não ficaria restrita a Adamá Israel, ou seja, a terra de Israel. Mas ela estenderia para todo mundo. Isso num plano maior, e num futuro distante do profeta Ezequiel. Por isso que eu sempre digo que quando você vai estudar os profetas, você precisa ter em mente que a profecia, ela tinha pelo menos três alcances. Primeiro, os dias do profeta, um futuro próximo, e um futuro remoto, um futuro distante. Então, aqui nós temos o fim sobre os quatro cantos da terra, nós temos aqui também o uso de uma expressão escatológica. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora, no subtópico 3, nós vamos ver o tempo, quando isso iria acontecer. Voltando para a leitura bíblica em classe, o versículo 3, na parte A, diz, Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos. Então, agora. Então, o juízo era próximo. O juízo era próximo. Então, o agora, no versículo 3, é o hebraico atá, que ressalta a iminência do fim. A iminência. Então, o fim estava próximo. É a primeira aplicação do fim. Depois, num âmbito maior, escatológico, para o fim dos tempos. Mas, para Israel, o fim era agora. Ou seja, nos dias ali, nos anos que viria bem próximo ali do profeta Ezequiel. No ano de 586, foi a última vez antes de Cristo que o exército de Babilônia invadiu Jerusalém. E aí, foram levados para o restante, por parte dos judeus. Alguns ficaram os mais pobres. Mas a cidade foi destruída, o tempo foi destruído. E aí, o fim chegou. Então, quando aí, era agora. Bem, o julgamento era iminente. Então, esta urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico. O verbo hebraico, Ba, que é Vir, que aparece dez vezes nesse curto trecho da profecia. Em quatro delas, a ação está em andamento, pois o participio hebraico indica uma ação contínua. Então, o participio hebraico, ele quer dizer algo contínuo e ininterrupto. Então, nós temos aí, Eis que um só mal vem, versículo 5. Eis que vem, versículo 6b. Vem a tua sentença, versículo 7, parte a. Eis aqui o dia. Eis que vem, versículo 10. Então, temos aí seis expressões, ou melhor, temos aí quatro expressões, quatro das expressões indicam uma ação em andamento. Quer dizer, Deus decretou e o processo no fim estava em andamento. É isso que a Bíblia está dizendo. Estava em andamento até chegar o tempo que o fim realmente viria sobre Adamá e Israel. Ok? Então, nós terminamos esse ponto aqui. Se você tem algum comentário aqui, deixe aqui nos comentários. Nós vamos interagir com você, vamos aprender juntos. E você vai estar me ajudando. Se você não deixou o like ainda, deixe o like aí para fortalecer. Compartilhe este canal nas suas redes sociais, para que tudo corra bem aqui no nosso canal e que ele cresça cada vez mais para a glória de Deus. Então, o ponto 2, o ponto 2 tem por título sobre o fim. Então, nós vamos estudar agora sobre o fim. O fim vem. Nós já falamos alguma coisa sobre o fim, que ele tinha um alcance bem próximo ali sobre a terra de Israel, porém, também um alcance escatológico. Então, aí no subtópico de número 1, o subtópico de número 1 diz sentido. Então, versículo 2, parte B, versículo 3, parte A e versículo 6, a palavra fim no hebraico é ketz. Fins, que significa fim, destruição, ruína, morte e condenação. Então, ra-ketz, o ra é o artigo definido o, no sentido aqui o ra-ketz, ou seja, o fim. Ra-ketz, o fim. Então, trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Então, o fim aqui não é o fim de uma jornada, o fim de um dia de trabalho, não. Ra-ketz, ele tem o sentido de fim como julgamento e era o que Deus iria mandar sobre a nação de Judá na terra de Israel. Então, quando você vê o aparecimento dessa expressão, ra-ketz, Gênesis 6, 13, Amós 5, do 18 ao 20, Amós 8, versículo 2, você vai ver que o fim, o fim, com essa expressão, ra-ketz, ele é sempre aplicado ao juízo, ao julgamento. Ok? Subtópico 2, Subtópico 2, diz, expressões repetidas sobre o fim. Então, Deus estava, quando você encontra na Bíblia essas repetições, isso tem um cunho enfático, porque está enfatizando alguma coisa importante. Então, aí diz, vem o fim, o fim vem, versículo 2, agora, vem o fim, versículo 3, vem o fim, o fim vem, versículo 6, eis que vem, veio a tua ruína, versículo 10. Então, isso chama atenção do leitor, do leitor atento, logicamente, isso chama atenção, por quê? Porque a repetição das expressões, mesmo com, às vezes, com outras palavras, mas são sinônimos, tudo falando do fim, do fim que viria, isso enfatiza o poder de Deus em decretar o fim de Judá, o fim de Jerusalém, o fim da nação de Israel, logicamente, que não para todos sempre, porque eles voltaram para a sua terra depois, alguns anos depois, certo? Então, vamos lá, três, três, a repetição das sentenças, estamos aí, fazendo a mesma linha do subtópico dois, os verbos quatro, os versículos quatro e nove estão repetidos, olha que coisa interessante, se você ler o quatro, e não te pouparei o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor, o versículo nove, ele é repetitivo, não te pouparei o meu olho, nem terei piedade de ti, conforme os teus caminhos, assim congregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu o Senhor castigo, então assim, ela é bem semelhante, não igualzinho, mas é bem semelhante, mostrando, enfatizando novamente, o juízo, o fim, então ninguém deve surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina, então, se fosse nos dias de hoje, tem aqueles crentes que não entendem a Bíblia como um todo, que vem somente a parte do amor de Deus, da bondade de Deus, eles vão dizer assim, não, isso está errado, isso é incoerente com um Deus de amor, mas nós não podemos esquecer que o Deus de amor, ele também é o Deus da justiça, e a justiça, ela, às vezes, requer um juízo, um julgamento, quando um juiz vai julgar um caso, uma pessoa, ele vai emitir uma sentença, e aquilo ali é um julgamento, e Deus, ele também tem as suas sentenças, e ele tinha decretado uma sentença sobre Israel, então, qual era o objetivo de Deus dessa punição? A erradicação da idolatria, porque o povo de Israel estava, você vai ver no livro de Ezequiel, as abominações, que os judeus estavam adorando outros deuses, ou melhor, deuses falsos, porque não existe outro Deus a não ser o nosso Deus, então, todos os judeus estão sendo informados de antemão sobre a destruição, e e Deus está dando a eles a oportunidade do arrependimento, apesar de que Deus já sabia que eles não iriam se arrepender, porque Deus fala com Ezequiel, você vai a uma casa rebelde, vai pregar a uma casa rebelde, vai anunciar, mas eles não vão te ouvir, Deus já sabia, mas mesmo assim, era oferecido ali o arrependimento, se eles quisessem, eles seriam perdoados, digamos assim, ok, terminamos esse ponto de número 3, se você tem algum comentário, pode deixar aqui nos comentários, que nós vamos interagir com você, e aprender juntos, uns com os outros, então, subtópico de número 3, tem por título sobre o inimigo, então, agora nós vamos ver, é alguma coisa, nesse ponto tem 4 subtópicos, alguma coisa sobre o inimigo, que viria trazer o fim profetizado, no capítulo 7 de Ezequiel, então, subtópico de número 1, subtópico de número 1, já floresceu a vara, está no versículo 10, então, o que essas palavras significam, já floresceu a vara, então, há diversas interpretações, mas, das três principais interpretações, a mais aceita pelos estudiosos, é que essa vara é Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, que Deus levantaria como uma vara, como um chicote, para chicotear Jerusalém, para chicotear a nação de Judá, chicotear no sentido de castigo, castigo pelo pecado que eles estavam cometendo, principalmente o pecado da idolatria, então, uma coisa interessante, importante, é que Deus usa, às vezes, nações ímpias, no caso aqui de Babilônia, para julgar a nação, o seu povo, então, às vezes, acontecem coisas que Deus permite ou até decreta para o seu povo abandonar o pecado, para o povo chegar mais perto de Deus, e assim por diante. No subtópico dois, subtópico dois, nós temos aí, reverdeceu a soberba, então, Nabucodonosor, você que é estudioso da Bíblia, sabe que ele se apresenta como um homem orgulhoso, até que Deus o abate, lhe dá uma mente de animal, e ele vai viver no meio dos animais, no meio do mato, até ele reconhecer que Deus, que o Senhor reina sobre todos os reinos da terra. Então, uma coisa interessante aqui é que Deus realmente usou Nabucodonosor e a Babilônia, porém, Nabucodonosor, ele extrapolou os limites do castigo, ele foi cruel além daquilo que Deus havia permitido que ele fizesse com a nação. Então, se você ler as referências aí, o tempo fica muito escasso, mas no segundo livro dos reis, 25 e 7, segundo crônicas 36 e 17, Jeremias 52, 10 e 11, você pode ver que Nabucodonosor ele extrapolou no castigo. no castigo. Só uma atrocidade que ele fez, nós podemos ver segundo o reis 25, o que ele fez com o último rei, o último rei ali de Judá, segundo o reis 25 e 7, o rei Zedequias, o que ele faz? E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos e vazaram os olhos a Zedequias e o ataram com duas cadeias de bronze e o levaram a Babilônia. Então, ele extrapolou no castigo. E Deus, então, ele não, olha para você, Deus não mandou o rei proceder desta maneira. Era para levar o povo cativo, era para dar o castigo no povo, mas não com essa intensidade. Então, a soberba de Nabucodonosor floresceu e foi a soberba que levou ele a sofrer as consequências. Então, ponto 3, ponto 3, subtópico 3, nós vamos ver aí o rei Nabucodonosor. Então, o nome Nabucodonosor é de origem akádica. akádica, que era a antiga língua da Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa meso, meio, então, Mesopotâmia é uma região entre rios, que na verdade é o berço da humanidade, onde ficava o Jardim do Éden, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. o nome na língua acadiana é Nabucodori Utsur, que significa Nabucodori protegeu minha herança. Então, o deus falso babilônico que protegia a herança dos babilônicos, então, o nome de Nabucodonosor significa isso. Na Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento para o grego, segundo Flávio José, o nome de Nabucodonosor era Nabucodonosor, Nabucodonosor. O CHI tem som de R, Nabucodonosor. Então, ele era filho de Nabucodonosor, que reinou 21 anos na Babilônia, entre o ano 625 a 605. Nabucodonosor reinou 43 anos. O ano 605, o início do seu reinado, ele já invadiu Jerusalém pela primeira vez, quando ele levou Daniel e os seus amigos para Babilônia. Ok? Então, e o último subtópico aí? Último subtópico, a Babilônia. Então, o nome Babilônia também é de origem akádica, né? Babi e li, que significa portão de Deus. O Antigo Testamento Hebraico usa Babel ou Babel, né? Se transfigura como B, mas no original tem som de V, né? É o Vete, Babel. E a septuaginta usa a forma grega Babilônia, que é Babilônia. E Babilônia veio a se tornar sinônimo de mal, sinônimo de trevas, sinônimo de pecado, sinônimo de rebelião contra Deus, né? Isso você vê lá em Apocalipse, a grande Babilônia, como rebelde contra Deus. Ok? Terminamos esse terceiro ponto, mas aí você ainda pode fazer o seu comentário aí, deixar o seu comentário aí na na área de comentários, né? E nós vamos responder o seu comentário, deixar um coraçãozinho, deixar um joinha aí, né? Em nome de Jesus. Então vamos fazer uma recapitulação bem rápida aqui daquilo que a gente aprendeu, né? Nós vimos algo sobre a profecia de Ezequiel, sobre o fim, vimos algo sobre a profecia mesmo, né? O teor dela sobre o fim, o que é esse fim, vimos que era um fim imediato, né? Raquetes, o fim, sempre com o sentido de julgamento, de juízo, tá? Vimos que a sentença foi repetida, mostrando que Deus tinha pressa em agir, né? E depois nós vimos o inimigo, no ponto 3, sobre o inimigo, que viria e que cumpriria essa profecia na terra e na nação de Judá. Ok? Espero que essa aula tenha servido de bênção para a sua vida e eu te espero na semana que vem, na lição 3, que nós vamos aprender as abominações do templo, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.